Este é o Confessionário Blader ao vivo, e nós já temos o primeiro, olá Caio, olá Açúcar e Atom, muito bem, hoje a gente tá trazendo o Confessionário Blader de uma maneira diferente, este é o Confessionário Blader ao vivo, são 15, 15 confissões, não se esqueça de escanear o nosso QR Code, é isso mesmo meus amigos, Confessionário Blader ao vivo, Confessionário Blader ao vivo, ali embaixo tem o QR Code que eu quero que todo mundo escaneie, na nossa liga aqui, com a RAS do Brasil, Danilo Diniz, isso mesmo, tá chegando muita gente, tá chegando muita gente, isso aí meus amigos, Esse é o Confessionário Blader ao vivo, esse é o nosso programa, hoje a gente vai responder 15 confissões que vocês vão mandar agora, 15 confissões, então, tô esperando que vocês contarem aqui pra mim, as batalhas de vocês, relatos, não dá pra mostrar desenho porque estamos ao vivo, mas podem vir, podem vir meus amigos, que hoje a gente quer saber como que vocês estão, são 15 confissões, E, a cada confissão que eu fizer, eu vou dizer o número, então vocês vão saber quanto que falta, este é o Confessionário Blader ao vivo, vamos lá, fica meio bugado, séculos, vamos lá, estamos esperando, não mandem apenas seus salves, perguntem coisas, isso mesmo, vamos lá, aguardando a primeira confissão, vamos lá, salve pessoal de Portugal, falam português como nós, vamos lá, O Vinicius Mendes disse, essa aqui é a confissão número 1, que veio o Bey na cara dele, olha, quando eu gravo algumas lutas, já teve camada de energia que voou na minha mão, teve Bey contra o que teve eclosão que pegou a camada de energia do rosto de um Blader, Então foi, é, acontece mesmo, das coisas eclodirem e voar no nosso rosto, é por isso que a Takara Toma e fala, quando você for lutar, você se afasta, não fica com a cara grudada, imagina um disco de Forge pegando no seu olho, foi uma confissão, faltam 14, faltam 14, vamos lá, não quero lorota, viu pessoal, vamos pegar aqui, vamos deixar um som tocando, vamos deixar um som tocando, aqui, onde está a opção de colocar o modo um pouco mais lento, É, eu não encontro o botão, mas a gente tem o nosso amigo Screen Labs, um bot que nos ajuda a manter as coisas em dia por aqui, vamos colocar uma playlist, Toho, Demetori playlist, para a gente não ficar aqui nesse silêncio, vamos lá pessoal, então, vamos lá, Que vocês sabem, aqui no canal, a gente toca Demetori, que a gente gosta das músicas de Toho, músicas incríveis, então, Vou dar aqui um som para a gente, foi uma confissão, faltam 14, então, quando eu falar a próxima, vocês vão saber quanto que falta, vamos aqui, E parece que nós temos 179 pessoas assistindo, esse aqui é o confessionário Blader ao vivo, muito bem, atenção, que agora, vamos pegar, do que tem por aqui, vamos ver, vamos ver, o Demetori tem a música muito boa, isso, confessionário Blader, vamos lá, vamos pegar o número 2, vamos ver o que nós temos aqui no nosso chat hoje, O Beitsuki disse, vejamos, meu Dunsizer eclodiu o Salamander, aqui, porque o meu amigo jogou o Salamander em cima do Dunsizer, aí em vez do Dunsizer eclodiu, o Salamander eclodiu, isso aí, tem um pessoal que chama isso de sniping, Quando você acaba lançando e bate um Bey em cima do outro, realmente, isso acontece nas batalhas, até quando a gente vai gravar, a gente tem um Bey que quando cai, já vai outro em cima, Às vezes é um acidente, o Bey tá lá na frente, você deu o seu Larry Rip, caiu em cima do cara, realmente, acontece nos combates, essa foi a confissão número 2, Falta um 13, vamos lá, e agora vamos descendo aqui, obrigado aqui, nosso amigo Bolt Streamlabs, ajudando a gente aqui, vamos para a próxima confissão, Vamos aqui, a confissão número 3, vamos aqui, lenhamos, lenhamos, zander, zander, mano, fiz uma batalha com meu primo, mano, Eu tava com o combo giga Gaia no 8Z, tem ele zilion zeus 4D destroy, mano, eu tava perdendo com o giga Gaia, no eclodiu o zeutron, rachou o layer dele, Então, normalmente esses combos do zilion zeutron aí, eu tenho conta de muita gente com o zeutron Z2, inclusive, Eu não sei se a Takara tá vendendo, assim, na Beyblader, na Beyblader conseguiu comprar bastante, Pessoalmente, eu acho que muitos zeutrons que eu tô encontrando nos reports aqui são fakes, mas nunca se sabe, O pessoal resolveu ir atrás desse Beyblader que a Hasbro aqui no Brasil não lançou, porque quando tinha, pelo que eu me lembre, Acabou nos outros países, então chegou a vez da Hasbro no Brasil pedir pra trazer pra cá e já tinha acabado, era algo assim, Essa foi a confissão número 4, faltam 11, vamos lá, próximo, lenhamos, lenhamos, e nós temos um novo inscrito aqui, O Felipe Dias Lessa, o Streamlabs diz tudo, não se esqueça de escanear o nosso QR Code, vamos lá, faltam 11 confissões, Eu vou pegar mais uma, e aqui é do SuperGui e Hyperion, uma vez eu tava treinando o meu lançamento com o meu Joker, Eu lancei com muita força, ele quebrou a borda da parede da arena, hum, que arena é essa, amigo? Que arena é essa? Porque o plástico das arenas, ele é muito reforçado, por favor, não manda uma lorota, meus amigos, Não tô falando que é sua, Hyperion, não é mentira, mas a arena tem quebrado, eu sei que tem umas arenas da Hasbro que quero, Mas depois de muito estrago, depois de muito estrago, essa foi a confissão aqui, foi 4, 5 agora, vamos pra 5, Depois dessa faltam 10, aí a gente faz a contagem agressiva, salve aqui pro Vinicius Sasaki, inclusive nosso membro aqui, Salve, 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 vamos ler a dele, Cyprus, eu estava jogando com o meu irmão, e o moleque de Spring voou na cara dele, Mirem dentro da arena, pessoal, eu também não vou negar, aqui tem uns combates, que quando os Bs batem, eles vão pra fora com muita força, Então acontece mesmo, de quando você lançar um B, acabar tendo esse espetáculo curioso, Esses são os grandes impactos de Beyblade, vamos lá, a gente essa aqui foi a confissão número 5, e agora a gente vai fazendo a contagem agressiva, Faltam 10, vamos lá, em décimo, vamos lá, vamos lá, mandem devagar pra poder ler a confissão de todo mundo, Você que já mandou a sua, comente as duas outras, vamos lá, vamos pegar aqui, atenção, atenção, Eu vou pegar do... aqui, aqui, Cyprus, eu fiz uma batalha Valtryek vs. Roktavor, e meu Roktavor quebrou meu Valtryek, Depende como é que tá, você vai o Valtryek aí, viu amigo, não quebre o ler dos seus colegas, vamos lá, Faltam 9, 9, vamos lá, vamos lá, Matheus Bacos chegou, Matheus XW aqui, tem aqui várias coisas aqui chegando, Vamos aqui, vamos ver, eu vou pegar mais uma, eu vou pegar mais uma, aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Aqui, primeiro eu vou ler antes de pronunciar aqui, vamos ver, vamos ver, várias pessoas falando aqui, vamos ver, vamos ver, Aqui, não repitam os seus, eu tô pegando aqui pra ler, porque o chat aqui tá subindo muito rápido, E aliás, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, vamos dar uma olhada aqui quantas pessoas estão nos assistindo, De acordo com o que do YouTube a gente tem 169 pessoas nos vendo, vamos aqui, a gente agora vai indo pra número 9, E nós temos aqui o Felipe Blader, ele disse, eu estava no bem contra de 96 Blader, estava batalhando com o meu chozer aqui, Os meninos estavam com o Springer Hacking 0-0 Eternal no segundo round, quando o bem que estava quase parando, Ele eclodiu o Springer, isso acontece mesmo, esse é o famoso Slow Burst, vocês viram, até o Fumia fez ele, Tentou utilizar, mas no fim, ele não foi páreo pro Delta, essa aqui, agora faltam 8, um 8 aqui, vamos lá, O que a gente tá fazendo, confessionário Blader ao vivo, meus amigos, confessionário Blader ao vivo, vamos lá, Estamos esperando aqui, vamos ver, quem pode mandar, vejamos, vejamos, também mandei perguntas, teorias, Só não cabe desenho hoje, a gente tá ao vivo, vamos lá, a gente tem só mais 8, vamos lá, vamos, vejamos, vejamos, Vejamos aqui, vamos ver, vamos ver, acho que desse aqui eu já li, o texto subindo muito rápido, muito rápido, Nós temos, vamos ver, opa, vamos ver, quem é esse aqui, quem é esse aqui, ó, nossa, o texto sobe muito rápido, Aqui nós temos, aqui, opa, subindo muito rápido, aqui, vejamos, Rony Targino perguntou, Essa aqui deu o número 8, depois vão faltar 7, Ei, Saipo, será que o Aki será o principal juiz no meio dos episódios da série Sparking? Então, o que a gente viu até agora, é que o Aki, pelo que ele apareceu no mangá, Ele tá lá, representando a DBA numa coisa, e falando como existem muitas outras beiras lendárias poderosas, Então, do que aparenta do mangá, a gente não sabe como é que vai ser no anime, Que, digamos que, o anime é um pouco mais canon, porque ele, que aparece dublado e tudo isso, Vocês lembram muito bem, o Ashura quebrou, mas o desenho passou intacto, eclodiu até o apocalipse, Me parece que o Aki é um juiz, e ele não vai estar lutando, mas vai que tem um Aivão aí, Nunca se sabe, né, ninguém esperava que o Toko fosse ter um B, e ele teve, Agora, faltam 7, 7 aqui, vamos colocar aqui um som, Que a gente não pode ficar nesse silêncio, aqui, vamos ver, Vou deixar aqui uma busca boa pra nós, aqui, Vamos ver, algo bom aqui pra gente, vamos ver, E esse playlist, vejamos, Aqui, a gente toca Demetoria aqui no canal, Não se esqueça de escanear esse código, viu gente, ele é do app, vamos lá, Isso, muito bem, para a confissão número 7, leiamos, Vamos lá, o chat tá descendo muito rápido, muito rápido, Vamos lá, vamos ver quem vai ser o número 7, Vamos ver quem vai ser o número 7, Aqui, o Songo Kumodos perguntou, Esse cabelo branco foi você que pintou? Não, Mais uma vez gostaria de dizer, O meu cabelo branco, deixa eu ver, ó, Você tá vendo isso aqui? Isso é uma condição genética, Isso se chama piebaldismo, O meu cabelo, ele acaba ficando naturalmente branco, Devido a uma condição genética, Não tem nenhuma, Nenhum efeito colateral, Meu cabelo simplesmente fica branco, Depois que eu fiz 18 anos, Começou a crescer cabelo branco em mim, E aí mesmo que eu corte, Meu cabelo branco sempre fica voltando, É uma parte de mim, E eu acredito que quando eu ficar mais velho, Eu vou ficar igual o Chu, Antes mesmo de eu chegar na velhice, Deixa eu ver se eu consigo, Aqui, ó, É muito, ó, Estão vendo? Isso aqui chama piebaldismo, Uma condição genética, Ó, Bastante cabelo branco, Bastante, Vamos lá, Essa foi a 7, Agora faltam 6, Porque hoje a gente fez 15, Vai ser 15 confissões, Confissão lá no Blader ao vivo, Vamos lá, Próximo, próximo, Subindo aqui, Muito texto, muito texto, Vejamos, Vamos ver, Hum, Hum, Vamos ver que a gente pega aqui, Puxa, sabe, muito rápido, Eita, Vamos ver, Aqui, Vamos ver, Caramba, O texto sobe muito rápido, Eita, É bem rápido mesmo, Preciso ler primeiro, Aqui, Vamos ver, Comprar o surprising, Aqui, Calma aí, A gente está olhando, Aqui o texto sobe bem rápido, Vamos ver, Aqui, Vejamos, Sobe aí para todo mundo, Inclusive, Muito obrigado para todo mundo que está aqui, Eu não estou ainda acompanhando pelo meu celular, Vamos ver quantas pessoas estão online, O texto sobe bem rápido, Está um pouco difícil de ver, Quantos estão online conosco, Deixa eu ver, Aqui, Nossa, Vamos ver, Salve aí para o canal qualquer, Aqui, Vamos ver, Lembre-se que não é só relato de perguntas, Viu gente, Vocês podem mandar aí teorias, Vamos ver, Aqui, Opa, Essa é uma boa, Essa é uma boa, Essa aqui, Depois dessa, Vão faltar cinco, O Corujinha retardado perguntou, Cyprus, Por o Valt ser algum tipo de parceiro da WBBA, O Valt pode participar de turnês? É realmente uma boa pergunta, Gente, Vocês coloquem aí, Porque veja bem, O que a gente encontra do Valt até agora, Ele, Ele divulga Beyblade, Ele, De fato, Ele é um Blader lendário, Ele está andando por aí, Ele introduz os sistemas novos, Salve aqui para o Gustavo Gamer, Utilizando aqui o nosso membro, Nosso membro aqui do canal, 1,99 aqui na descrição, Então, Normalmente, O Valt está andando por aí, Só utilizando, O Slash Valkyrie, Agora tem o Brave Valkyrie, Ele está demonstrando as novas habilidades de Beyblade em Spark, No que a gente está vendo até agora, Realmente, Eu não consigo lhe dizer se ele, Por ser, Eu digo que ele é estagiário da BBA, Se ele pode participar de turnês ou não, A gente está vendo aí o Rangiru lutando, A gente está vendo o Rantaro, A gente viu o Silas, Então, Vamos esperar, Ver o que aqui o enredo traz para a gente ver, Sobre o que está acontecendo com todos esses combates, Eu acho que o Valt, Ele pode lutar, Eu acho que ele pode lutar, Pode entrar dentro de um torneio, É isso aí, Agora, Vão indo para a quinta, E depois vai ser quatro, Três, Dois, Um, Essa aqui vai ser a número cinco, Vamos lá, Valt aqui, Anda bem rápido, Vamos ver, Nós temos muitos, Nós temos muitos aqui, Vamos dar uns salvos aí para vocês, Andy Batagio, Paulo Deolindo, Slash Blader, Aqui o Park Hansuki, Streamlabs aqui ajudando aqui, Vamos ver, Vamos ver, Aqui, Vejamos, Vamos ver, Vamos ver, Aqui, Aqui, Canal Breninho, Perguntou, Se em 2021, Vai ter série de Beyblade, Então, Esse, Eu não consigo dizer, No momento, Nos parece, Igual me pareceu em Xosé, Que ia ser a última temporada, Mas Beyblade, Dá bastante dinheiro para atacar, Então, Eu não acho que eles vão parar, Tão cedo, Se a gente vai ter algo em 2021, Acredito que vai ser a versão traduzida de Spartan, Que a gente ainda não conhece, E seja lá que a arena estranha, Que a gente não encontrar pela série, Eu acho que vai ser um teaser, Do que a Hasbro, Já deve estar planejando, Porque eu gostaria de lembrar para vocês, A Hasbro e a Takara Tome, Trabalham juntas, Não é como, Sei lá, A Hasbro só chega, Pega a licença do nada, E desrespeita a Beyblade, Não, Eles trabalham juntos, Tanto que se você entrar, Num site de patentes do Japão, Você vê que, Design do lançador Tubarão, Tem dedo da Takara, Mais deles, Do que acho que, Pelo que eu entendi, Que estava lá em japonês, Mais do que a própria Hasbro, Então, Não é tipo, Uma empresa só pegando direto da outra, As duas empresas trabalham juntas, Porque eles pegam os dados, E se eles falaram, Esse aqui, A gente tem um pouco mais de certeza que dizer, Que foi naquela, Teve um evento de anime dos Estados Unidos, O Zen que fez a cobertura, Os Obedgeeks estavam lá, Que as duas empresas trabalhando juntas, Adaptam o brinquedo, Para o mercado internacional, Então, Não é só alguém metendo a mão direto, Isso aí, Faltam quatro, Este é o confessionário Blader ao vivo, Vamos lá, Aqui, Faltam quatro, Leamos, Vamos ver, Vamos ver, Aqui, Coloquem tipo, Teoria, Relato, Desenho não dá para colocar, Porque a gente está aqui ao vivo, Vamos lá, Vejamos, O Evilify, Perguntou, Você tem quantos anos? Eu sou maior de idade, Faltam três, Vamos lá, Vamos lá, Por favor, Sem expanda a mesma pergunta, Meus amigos, Vamos ver, Evilify, Eu já te respondi, Vamos lá, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Haru, Sempai, E aqui, Quando você vai fazer outro Beycontos, Já que estamos de quarentena? Meus amigos, Como a gente falou ontem na live, Junto com o Danilo Diniz, A gente tem que seguir as regras, A gente tem que seguir a lei, Se a gente não pode fazer aglomeração, Então, A gente não faz, Os nossos Beycontos, Agora, A gente está pedindo autorização da prefeitura, Para a gente poder utilizar, Aquele galpão, Tudo mais, Fica tudo mais bonito, Então, Gostaria de lembrar também, Que Beycontos não é essa norma de torneio, Beycontos é essa norma de encontrar os Bladers, Para lutar junto, Então, A gente vai fazer, Quando a gente puder, Se a gente não pode, A gente não faz, E é bom que todos os Bladers, Estejam com a saúde em dia, A gente está passando por uns tempos, Bem difíceis, Ultimamente, Não está dando para ter Beycontos, Não está dando para ter torneio, Os Bladers não estão conseguindo, Se encontrar em pessoa, Felizmente, A gente tem o QR Code exclusivo, Dessa liga aqui, Cadê, Cadê, É isso, Vocês abram o seu app e apontem para esse QR Code, Para todo mundo poder se enfrentar, Aqui a gente tem uma liga exclusiva, Abram o seu app, E apontem para cá, Faltam duas, Vamos lá, Próxima, Vamos lá, Aqui, Faltam dois slots, Faltam dois slots, Vamos lá, Vamos lá, Hoje a gente fez 15 confissões, Hoje o confessionário Blader é ao vivo, Vamos ver se tem aqui, Aliás, Vou tentar entrar aqui no meu, No meu YouTube, Para ver quantas pessoas estão online, Aqui conosco, Aqui, Temos 167 pessoas nos vendo, E estamos online aqui, A 18 minutos, Vamos lá, Faltam duas, Faltam duas, Aqui, Deixa eu colocar o nosso som aqui de volta, Que a gente está fazendo aqui, O confessionário Blader, Ao vivo, Que eu usei a foto do programa do Jô, Para fazer o vídeo, Aqui, Aqui, Vejamos, Vamos botar o nosso som aqui, Do Demetore, Aqui, Beleza, Vamos lá, Vamos ver o que a gente tem aqui, Confissões, Teorias, Vamos lá, Vamos lá, Faltam duas, Isso aqui seria o número 14, Porque o próximo vai ser o 15, Leiamos, Vamos ver, Aqui, Vejamos, Aqui, Vamos lá, Hum, Vamos ver, O que a gente tem aqui de bom, Opa, Não, YouTube, Espera aí que eu estou vendo isso aqui, Ah, Ótimo, Número 14, Essa aqui é do Pedro, Pedro, Uma vez eu fui batalhar para saber qual é o melhor B, E o Valtryek, Salamander, Saltou em cima do Valtryek, Batendo a parede, Graças a Deus, Não quebrou, O Salamander, É, Eu ainda não vi o quanto que a ponta Operate, Dash, Pula, Mas, Eu não vou negar, Que é muito legal ver o B, Saltitando por aí, Pena que ele gira muito pouco, A ponta Operate, Aliás, Veio direto, Nos Andon Boosters, Da Takara Tome, Eu espero que agora em Spark, Em Super King, A B, Não fique só com, Eu espero que eles não peguem outra ponta, Que eles fiquem repetindo direto, Teve tanto Gravity Operate, Nos Andon Boosters, De GT, Então, Eu quero peças boas, Os Ecolors da hora, Viu Takara Tome, Traz umas coisas legais aí pra gente, Pelo menos a gente vê que os Andon Boosters, Estão parecendo mangá, Teve o, Airese Bahamante, Teve o Judgment Pegasus, Com as mesmas pontas, Com o Kip Dash, Com o Peso Metsu, Então, Colocando lá dentro, Os Beis do Andon Booster, A gente fica até um pouco, Bem mais oficial, Qual que será que era o nome do Blader, Que tá utilizando aquela Airese Bahamante, A gente fez 14, A próxima é a última, Vamos lá, Vamos lá, Aqui, Vamos lá, Esse aqui não conta, Porém, Amanhã, Amanhã, Esse conjunto, Belíssimo, Amanhã é a vez dele, Vamos lá, Agora vamos pra última confissão do dia, O que nós temos aqui, O Leopard de L4 não precisa, Porque a gente já tem o da Takara Tomy, Vamos lá, Opa, Esse aqui é pra terminar, Vamos lá, Qual a chance de um Beifamade, Poder virar original da Takara Tomy, Essa aqui que mandou foi God's Boy Blader Sparking, Então, Já aconteceu, Foi o Brave Valkyrie, A Korokoro, Ela faz de vez em quando, Esses concursos, De você mandar o design, Eles escolhem, Vai pra frente, Teve um Bey Cavalo Marinho, Que virou Bey oficial, O conjunto do Eclipse, O sol e a lua, Dividir, Encaixar um no outro, Foi uma ideia de fã, O Bey Valkyrie já é um exemplo, Eu acho que na época do Bakutenchute, Que era o de plástico, Teve isso também, Eu acho que se a gente tiver outra temporada no futuro, Vai ter isso outra vez, Pode ter um outro recolher, Baseado nos B-Tubers japoneses, Que eles aliás, Estão gostando muito do conjunto, Da Arena Branca, O ataque vertical drop, Porque lá, Eles só tem a Arena Branca, Não vai pra lutar, Eles veem as Arenas da hora, Vê os pilhos, E eles aí, Que Arena a gente luta isso, Por que o pessoal dos Estados Unidos, Tem e nós não, Então eles acabam comprando, Então, Existe sim, Uma chance, E essa chance é, Quando a Corocoro abrir, E, Eu não sei se, A Hasbro, Tem como fazer isso, Não sei mesmo, Aí, Não é comigo, Então, Agora pra terminar, Vamos aqui, Os salves, Últimas perguntas, Que vocês possam fazer aqui pra mim, Hoje foi o nosso confessionário, Blader ao vivo, Primeira vez que a gente faz isso hoje aqui, O nosso programa do Jô, Vamos lá, Leamos as últimas perguntas, Vamos lá, Vamos ver, Tá aqui, Leia e responde as perguntas, Leia-mos, Cadê, Cadê, Não escrevam com tudo em letra maiúscula, Ou o nosso bot apaga, Que é pra tentar manter o chat um pouco mais indido, Vamos lá, Aí ó, Tinha uma pergunta que eu ia ler, Que tava em tudo maiúsculo, Que o nosso bot apagou, Então escrevam, Direitinho, Leia-mos, Bladers Evolution no Turbo, Eu não sei se o Daigo ou o Kuzar voltam, Salve pra todo mundo que tá mandando aqui, Será que o Iron vai voltar, Se o Aki decidir lutar, Por enquanto ele tá aparecendo como juiz, Vamos lá, Vamos ver, Bem favorito, Aquiles ou Valtriek? O Aquiles, Eu gosto do Baquês, Tem as Asas do Tubo Despertar, Porque mano, Burst Stopper é muito legal, Mas ia deixar o jogo muito ao peso, Todo o BVS com Burst Stopper aí também não dava, Vamos lá, Quantos Bays você tem, Eu não parei pra contar, Aliás, Eu tenho mais Bays da Takara Tomy do que da Hasbro, Mas, Minha nossa, Esse sistema Hyper Sphere, Meus amigos, Bom demais, Ele, Eu acho ele bem divertido, Vamos lá, Próximo, Próximo, Você conhece algum B-Clube? Os Bladers Formam, Então tem vários ao redor do país, Vamos lá, Será que vão fazer o Field Bay Blade? Já fizeram, Já fizeram de Metal Fight, Já fizeram da época antiga, Burst até agora não teve filme, Seria muito bom se tivesse filme de Burst, Com um Bays sendo dado junto com o ingresso, Igual aconteceu com aquele Bays solar, Agora eu esqueci o nome, Vamos lá, O que mais? O que mais? Usando aqui as últimas perguntas, Você acha que vai ter mais Bays bíblicos? Talvez, Talvez o Solomon da vida? Vamos lá, Saiba que você gosta dos Recolors da Hasbro, Tem um quadisco preto, Que ele é lindão, Voltei aqui preto, Legal também, Eu queria Recolor do meu Bays, Meu querido Orpheus, Queria que o Orpheus tivesse voltado, O Orpheus O2 está lá, Traz um Orpheus O5 Hasbro, Traz o Orpheus, É um Bays que é uma harpa, É muito louco, Vamos lá, O que mais? O que mais? Ganhamos, Aqui, Salve o Kleber Luiz, O Sr. Lunor, Aqui, Imagina um Bullet que pula com mais mola dentro, É verdade, Evil Fight, Vamos lá, Bays preferido, Eu gosto de casar de Kabeus, Se fosse um Light Action, Não ia dar, Ainda mais que seria muito caro, O que mais? O que mais? Vamos lá, O Bays pode evoluir em batalha, Assim, O desgaste das pontas Varble Evolution, Vamos lá, Você tem Morrigna? Não, Eu não tenho, O Bag vai voltar, Pergunta para o Hiromorita, Vamos lá, Salve para todo mundo, Meu Bays favorito, Já falei aqui, Azar de Kabeus, Fala, Meu Bays, Tá, Meu Bays, O que mais? Salve para todo mundo, Aqui, Fleta do Luinor, Aqui, O que mais? Algumas perguntas, Já respondi, Pessoal, Vamos lá, Notei o Iago Moreira, Vamos ver, Zander aqui, O Cômodo aí, Dequilibre Lorde Asher, Requiem Ultimate, Boot Dash, Gustavo Gamer falou sobre como está enfrentando o amigo dele, Com o Fantasus, Com o B-Metal Fight, Quebrei o B, E o B do meu amigo, Não quebre o B ali, Por favor, Vamos lá, Ítalo Vinícius, Aqui, Uma mecânica que voltasse, Eu gosto das pontas Z-Boot, Eu gosto das pontas Z-Boot, Vamos lá, Essa aqui, Essa aqui, Aqui o Free Blader, É, Eu sei que tem, Que tem muitas pessoas que tem o mesmo nome no canal, Mas, Que eu me lembre, Tem um Free, Que ele faz uns Bays de detergente, Se for você, Salve, Cuidado com os copyright, Quem mais, Quem mais, Aqui tem uma coisa em, Em turco, Procura monetização nesse canal, Viu, Free Blader, Pra você fazer essas coisas direitinho, Cuidado com o copyright, Vamos lá, Quem mais, Quem mais, Algum canal de Beyblade do Zenk, Parceiríssimo, Gosto muito dele, Eu gosto do conteúdo do Zenk, Gosto do Beyblade Geeks, Vamos lá, Série de gastos pra voltar, Vai, Mas a gente ainda tá terminando umas coisas aqui, Na nossa vida pessoal, E aí, Quando terminar tudo isso, A gente vai poder fazer, A gente vai fazer as nossas coisas aqui, Gold's Boy, Blade of Sparking, Vamos lá, Vamos ver, Valkyrie que eu mais gosto, Eu tô querendo ver, Como é que vai sobreviver Valkyrie, E lembrando meus amigos, Eu já comprei os Bays de Sparking, Viu, Tamo esperando aqui o Correio entregar, Tamo esperando o Correio entregar, E é isto, Então, Vamos lá, Quanto tempo de live que a gente já fez aqui, Isso mesmo, 25 minutos, Então, Agora, Encerramos, Agora, Vou tentar dar salve, Pro máximo de pessoas possível, Atenção, Vamos lá, É, 3, 2, 1, Vai, Salve pro Eric, Rebrei de hoje, Pro Carro FF, Com o Jesus, Do Lúcio Souza, Cleber Luiz, Black Money, Arnamborj, No Canal Qualquer, Ale Pereira, Dad Pereira, Gabriel Galaxy, Tio Rai, Jenny Santos, Corujinha Eternado, No Canal Qualquer, Shukranai2.0 Max, Nós temos Rafael Renan, Agu Luiz, GV, Super Hyperion, Gustavo Gamer, Nosso membro, Aqui Aldo Oliveira, Gatinho Salve, Ale Pereira, Haru Senpai, U, Aqui é Dulce Souza, Fernanda Lima, Nós temos Murilo Domingo, Nós temos aqui, PlayStormerTV, Nós temos Nara Rubi, Nós temos PC Fumia, Nós temos Eduard Henrique, Sueli Rafa, Açucariato, Com ursinho, Dash Gaming, João Vitor TV, Gabriel Galaxy, Quem já mandou, Não pede mais, De quem eu já deu, Sabe, viu? Vamos dar chance pra todo mundo, Sabina Silva, Nós temos aqui, Antônio Games, Ano Santo, Pedro Pereira, Nós temos aqui, Pedro Mota, Parque Hansuki, Vejamos, Marinho Games, BFF, Pedro, Vejamos, Mr. Rafael TK, Nós temos aqui, Moza Nimi, Ale Pereira, William Silva, EvilFy, Nosso bot, Nosso amigo, Steam Labs, Quem mais, Quem mais? Atenção, Liz Sardinha, Cauê Games, Carinha Timóteo, Antônio Games, Miguel Gamer, EvilFy, Nosso membro, Nós temos aqui, Leonardo Queiroz, Borracharia, Seja e Recê, Ralheria, Galvão, E quem mais? O Carvalho, Vamos lá, Salve, Quem mais? Aqui, Volt Blader, Nossobos já falei, Pedro já falei, Kauan, Iago Meireira, Ruba Jesus, Tio Raide, Raichu Play, Vamos ver, Mais alguém, Augusto Construções, Quem mais? Calca aí, Thales Rocha, Alisson Daniel, Pinspe Emanuel, Mozanime, E Sabrina Silva, E é isso aí, Senhoras e senhores, Este foi o confessionário Blader ao vivo, 15 perguntas respondidas, Mais algumas dúvidas Tiradas por vocês, Não se esqueçam De conferir a nossa entrevista Com o Danilo Diniz, Vão lá, Vejam a nossa entrevista, Scaneem esse QR Code, Compartilhem aquele vídeo Com todo mundo, Viu pessoal? É isso aí, Vejo vocês no unboxing de amanhã Dessa beleza aqui, Viu, Essa arena é sensacional, Viu, Até a próxima, Falou pra todos vocês, E agora a gente aperta o botão E interromper a transmissão,